E não paga mais no chão. E quem quiser tem que carregar a nossa demora. Instalada no Largo de São Francisco em Faro, de 19 a 28 de Outubro, a Feira de Santa Iria, uma das feiras mais antigas e tradicionais da região Algarvia, continua a atrair residentes e visitantes, sobretudo turistas. Segundo reza a história, as origens da Feira de Santa Iria remontam ao ano de 1596, quando no reinado de Dom Filipe I de Espanha, tropas inglesas chefiadas pelo conde de Essex e apoiadas por fidalgos portugueses contrários ao domínio castelhano do reino de Portugal, desembarcaram no litoral, atacando a cidade de Faro, incendiando-a e destruindo as suas infraestruturas, provocando na sua população fome e peste. O que fez surgir, junto de mercadores e comerciantes, a iniciativa de criar uma Feira Franca, como forma de prestar algum auxílio à população carenciada e impulsionar as transações comerciais na região. Organizado pelo Ambifaro em parceria com a Câmara Municipal, este certame traz todos os anos, no outono, à capital do Algarve, uma dinâmica diferente ao cotidiano cidadino, pese embora as dificuldades de organização, como nos diz Francisco Paulino, Presidente do Conselho de Administração da Ambifaro. Olha, as dificuldades são as dificuldades inerentes àquilo que a sociedade e o país atravessam neste momento, ou seja, dificuldades financeiras, dificuldades económicas por parte da população e por parte dos visitantes. Nós continuamos a ter muito interesse, quer da parte dos expositores, quer da parte das entidades oficiais que aqui querem estar presentes, mas de facto, em relação aos expositores, quando se faz o apanhado no final da feira, fica uma sensação um pouco de vazio, porque fica aquém das expectativas. Aliás, a Feira de Santiria sempre foi uma das maiores feiras do Sul e os próprios expositores nos dizem que fazem Vila Regal de Santo António, fazem Tavira e depois fazem Faro. E Faro, normalmente, é onde eles conseguem limpar a lágrima, digamos assim, como metáfora, e que do ano passado e mesmo este ano, a situação está a ser invertida, está a se inverter e é com alguma dificuldade que eles encaram os próximos dias. A Feira de Santiria irá ter a preocupação de criar outros handicapos, ou seja, outros motivos de interesse para captar mais o interesse, não só dos feirantes, mas também da população? Essa é, sem dúvida, uma das nossas grandes preocupações. É criar motivos de atração para que, além da feira tradicional que é e que continua a ser, atrair novos públicos, nomeadamente jovens ou outros setores da população que aqui encontrem motivos para se poderem deslocar a esta zona, enfim, esperando sempre que a situação financeira se alterne no futuro. Com o público ávido das inúmeras atrações disponíveis e na procura de novidades, a grande maioria de expositores nesta feira apresentam nos seus pavilhões uma panóplia de artigos e produtos na perspectiva de fazer bons negócios, ou então a arte de adoçar a boca aos visitantes, ávidos de uma boa fartura ou churro no Mateus das Farturas, cuja família demanda esta feira há mais de quatro décadas. Eu faço farturas há 37 anos e comecei com um bar e depois a minha só quero ensinar-me a fazer farturas. E continuo a fazer farturas com o nome da família Mateus, aqui na feira de Santa Iria e nas feiras todas. Além das farturas, tem outro tipo de, outra qualidade de gostaria? Tenho as farturas, tenho ovos, tenho churros e por aí a fora. Os cheiros e os sabores são demais reconhecidos e há gente sempre pronta para um bom petisco. Mas este tipo de restauração já teve melhores dias. A afluência de público, hoje em dia, já não é a mesma e sabe-se bem porquê, como nos diz o Sr. Santos, sócio do restaurante Serrano e Santos e que veio de Porto Alegre. Os três, quatro anos está muito complicado. Está muito complicado em termos de quê? Os clientes são poucos e um dos maiores problemas que temos aqui é o preço que pagamos aqui no espaço da feira, que acaba por, não chega, chega ao fim da feira, é quase à conta. As despesas com o dinheiro que se faz é muito complicado. Esta situação da crise que se vive também tem a sua influência? Claro, tem influência em tudo, até o seu assento na sua casa. É ou não é? E aqui é a mesma coisa e depois o pior que temos aqui agora é o IVA na restauração, 23%, é quase um quarto do movimento que nós temos, temos que entregá-lo ao Estado, não é? Além disso, as pessoas retraem-se um pouco mais a virem almozar ou jantar este tipo de restaurantes. É um, como é que eu explico? É uma coisa dispensável, não é? O senhor, em sua casa, tem que comer todos os dias, não é? É natural que se for ao supermercado comprar, depois fica muito mais barato, mais em conta, não é? Aqui é diferente. É comer fora, é um luxo. Hoje em dia, para os nossos governantes, não é? Comer fora é um luxo. Porque, como dizia há bocado ali no jornal de manhã, um senhor dizia que pagar uma sopa num restaurante com a mesma taxa de IVA que quem compra um diamante, não é muito compatível, não é? Quando as perspectivas são sombrias, o futuro é um bocado complicado. Eu estou com si. Vai ser muito complicado. De barraca em barraca, o som das vozes e dos pergões confundem-se com a batida de milhares de watts, num ritmo das diversões da moda, de luzes psicadélicas pescando o seu curio, onde, reduziando no ar, umas vezes de cabeça para baixo, ou suspensas numa rada gigante, as pessoas libertam-se de mais uma jornada cheia de nada. Mas com um sorriso cheio de simpatia, encontramos a Dona Ana Paula, a Paula das Castanhas, como ela gosta de ser conhecida, e, como diz, já lá vão muitos anos, estão quentes e boas. Dona Ana Paula, além desta feira, costuma ir para outras feias no Algarve? Todas, coro todas. Todas as feiras. Vila Real, Cílios, Portimão, corto todas as feiras. E, portanto, a Paula conhece montes de gente por este Algarve fora, sempre os seus clientes da castanha. Castanha boa e bem assada. Bem assada. Pouco mais resta da Feira de Santiria. É uma semana onde as gentes de Vara e a Rodares, ou os que vieram da vizinhança, dão mais uma vez largas à vontade de ter um dia diferente, tentando esquecer o pesado fardo de um ano de banalidades e lugares comuns. Agora, até para o ano. Mais Algarve. Do sotavento ao barlavento. O Algarve no mundo.